Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Cleirita, professor de violão E muito obrigado por ter clicado aqui no meu vídeo Vou ensinar a música pra você, Seresteiro da Noite Do Amado Batista Eu tenho certeza que você já conhece essa música Vou passar aqui os acordes e vou tocar ela aqui inteira E depois ensino o ritmo no final pra você Como é que você vai tocar cada parte da música, tá bom? Os acordes que você vai usar pra música inteira É Sol Maior Um Sol com sétima pra dar a passagem Para o Dó com nona E um Ré maior, tá bom? Sol, Sol com sétima Dó com nona E um Ré maior, tá bom? Vou tocar aqui a música e depois explico o ritmo no final E cada parte aqui dos acordes nas partes da música, tá bom? Vamos lá Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão triste e amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Se um bem que durou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar O ceresteiro das noites Apenas favorecer O ceresteiro das noites ES E uma paixão nascia Travendo o meu rosto A janela me sorria Um beijo junto por nossas vidas E executou sonhos meus E ele fez uma carta E nela a palavra mantém Fui ceresteiro das noites Vendo o alvorecer Molhar no espinho das chuvas Flores pra oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei o vento alvorecer Molhar no espinho das chuvas Flores pra oferecer Bom gente, essa música aqui tem muitas partes repetidas Vamos dar essa passagem do sol para o reino bem rápido, tá bom? Ou se quiser só ficar no sol Passado tão triste no amor Que ninguém consegue esquecer Se passar o sol Carrego uma triste lembrança Que o tempo não vai apagar E o tempo não vai apagar Aí antes de chegar no refrão, tá bom? Bom, o ritmo é bem fácil É só duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Uma pra cima Ok? Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Uma pra cima Esse é o ritmo Esse é o ritmo pra música inteira Tá bom, gente? Então pega ele direitinho E aí pra entrar no refrão Você vai usar esses acorrecão O sol com sétima Tá bom? Cá falei O dó Aí sol maior Aí ré Dó com lona E volto E volto Pado som maior Viu? Olha só Fui ser esteiro Das noites Cantei Vendo o alvorecer Olhado O fundo das chuvas As flores Quero oferecer De novo Fui ser esteiro Das noites Cantei Vendo o alvorecer Olhado O fundo das chuvas Com lona E o alvorecer E aí você repete a segunda parte Com o mesmo acorde Da primeira parte Tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado vocês aí Por favor Se inscreva aí no canal Deixa aquele like Quer ganhar um presente aqui do canal? Se inscreva aí no canal Deixe um like Ativa as notificações em todas E manda um print Pra esse número aqui Pra você ganhar Esse presentinho Aqui do canal Tá bom, gente? Muito obrigado Por você ter acompanhado Até aqui o meu vídeo Para conferir mais vídeo aula Aqui do canal É só dar uma conferida Nesse vídeo E nesse cantinho aqui Você se inscreve no canal Tá bom? Valeu, galera Visite o meu site O último link Aqui na descrição Se você quiser acima Tá bom? Falou!